Olá amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez, um mapa detail com um truque da Modshop, o Volvo NH12, hoje a gente está saindo de Campo Largo e vamos para Irati pertinho, viagem curta, fica comigo, vai ser divertido E aí Virem à esquerda. 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 Na rotatória, segue a primeira saída. Saia agora. 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 Saia agora.